Olá, meus amados! Vamos prender a pessoa amada, deixar ela amarrada, tá? A você, tá bom? Eu sempre uso a pomba gira Maria Padilha, mas você pode pedir ao eixo da sua preferência, tá? Pra trabalhar na cabeça da pessoa, tá bom? A sua pomba gira, pode usar o tranca rua, tá? Pra trabalhar sempre ao seu favor, gente. É simpatia forte, é simpatia com a entidade, tá? O que é que eu falo pra vocês? Muita gente ainda chega aqui e pergunta, posso fazer dentro de casa? Quando você vai acender uma vela pra entidade, você sempre tem que fazer do lado de fora, tá? Sempre do lado de fora de casa, tá certo? Então, eu peço a você que deixe o teu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que é muito importante pra gente, tá? E já coloca aqui a sua boa tarde, tá? Boa tarde, bom dia, o horário onde... a hora que você tá vendo esse vídeo, tá bom? Vamos lá, ó. Você vai pegar um copo, tá? Esse copo, ele tem que ser vazio, tá? Lembre, simpatia tem que ser fora de casa. Você vai acender a vela, em qualquer horário, ao lado do copo. Isso você vai fazer no chão, tá? Você vai pegar um papel branco e vai botar aqui o nome da pessoa. Vamos dizer que o nome da pessoa, que eu quero prender, tá? A minha vida, fazer com que ele volte pra mim. Olá, meus amores. Não fique de fora, tá? Do grande trabalho, de amarração, de adoçamento, de brochamento, ou até mesmo de separação. Os trabalhos coletivos custam apenas 50 reais. Então, corre, garanta sua vaga pra trazer seu amor e mandamos o vídeo bem detalhado pra você. Amarrado, de quatro, vai ser o João. Então, eu vou dobrar, tá? Sempre pra mim o papel, tá? Não importa a quantidade de vezes, mas sempre pra mim. Você vai botar aqui dentro desse copo. Com a vela acesa, você vai pedir a entidade. Vamos dizer que é a Dona Maria Quitéria, tá? Bombagira Maria Quitéria. Prenda os pensamentos fulano a mim, tá? Que ele só seja feliz se estiver comigo. Faça ele ficar perturbado agora. Onde ele estiver e faça ele voltar pra mim, tá? Aí você pode pedir mais coisas. Isso aqui é muito poderoso, tá, gente? Quando a vela acabar, você vai pegar o resto da vela que sobrou, vai jogar no lixo. O papelzinho você também vai jogar no lixo. E o copo você vai lavar e usar normalmente. Eu peço a vocês. Só faça se você quer a pessoa de volta. E aí você vai ver o quão é poderosa essa simpatia, tá bom? Beijo e até a próxima, meus amigos.